Você já ouviu falar na Pantacur? Pois é, a Pantacur vai ser um grande tem que ter agora da primavera-verão. E é claro que a Uber não pode ficar fora dessa, não é? A Uber que veste do 44 ao 54, hoje vai nos ensinar a como usar a Pantacur e parecer mais longa. Exatamente, porque as pessoas pensam por ser maior ou mais gordinha que não podem usar, né? Aqui pode tudo? Não, pode. Porque a Uber dá jeito em tudo. É verdade, porque a gente tem que ver o que fica bem com a cor, né? Então eu já trouxe até alguns sapatos, não vou reparar que são meus, mas estão usadinhos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aqui essa Pantacur que é um pouquinho mais larga e que parece uma saia calça. Aliás, antigamente era chamado saia calça. Agora o lugar novo fica mais chique. Isso no nosso tempo. No nosso tempo, né, cara? É. Vou ter com essa blusinha que acha um amor, bem sequinha. Aqui tu joga com o acessório e tudo e pode deixar bem esportivão com sapato assim. Não, ficou bárbara. E ela tem o tom nude que alonga a perna e também não tem nada no peito do pé. Não tem a gaspa, não tem nada ligado em cima do pé. E o que é uma coisa que alonga bastante e deixa a gente mais magra é deixar o pé bem descoberto. Porque daí dá continuidade com a perna, né? E é isso que eu acho bacana aqui na Uber, gente. Porque a Uber, ela nos ensina a usar as roupas. Então, a mulher que é mais cheinho, que é maior, ela pode usar tudo. Desde que do jeito certo. Exatamente, porque isso aqui tá na moda, fica elegante, sabendo usar. Não é todo mundo que sabe carregar, como tem todas as coisas, tem o seu estilo, né, Carla? Por isso que as clientes saem felizes daqui. Ah, eu fico tão feliz, e vê-las felizes, né? A gente fica muito feliz disso. Olha que charme isso aqui, ó. Quem é que te estampolizar calça branca? Isso aqui tá chique, esportivo, ao mesmo tempo que tu vai trabalhar. Eu usaria com esse aqui. Eu usaria com esse aí. Tá lindo. Tá, aqui ele tem um pouquinho de anabela, ó. Também, aqui o salto não é muito fino e alonga bastante a perna. Fica lindo. Fica lindo. E eu acho lindo esse sapato, eu acho bem bonito. Ele é lindo. Eu já tô perguntando pra ela quando é que esses sapatos são paráveis ou não, Alé? Aqui, ó, uma planta cor preta. E eu queria deixar bem claro que a gente tem essas planta cor até o tamanho 52, 54. E a preta usa a pele. Exatamente. É uma coisa impressionante. Gente, isso aqui depois da minha estação com uma botinadinha, uma bota, fica chiquérrimo, entendeu? Com laser. Fica muito bonito. E é confortável, não é? É só fazer as produções certas e fica muito interessante. Olha que linda essa blusa. Tá linda, né? Aqui dá pra botar sandália nude, como dá pra botar sandália preta. Dá pra usar também com uma... Um escarpão também fica legal, né? Aqui nós temos um, ó, que fica super bonito. Eu sou a doida de escarpão, porque eu amo. Fica muito elegante, né, a Karen? Tá muito. Eu acho que é bem elegante. Aqui uma loja bem nudezinha. Olha que bonita. É um verde. É um fend, quase. É, um fend. Tá linda. Coloquei com essa blusa aqui, de sobreposição. É mais linda. É linda, né? E que dá um toque bem verão. E é tecido. Tem noção dos acessórios que a Uber tem pra acompanhar essas peças todas, né? São lindos. São lindos. São lindos. Super diferenciados. E olha que graça isso aqui. É uma malha. Faz a sobreposição aqui em tecido. Quer dizer, tem bastante textura, assim. Eu acho bem bonito uma roupa aqui. Agora ela vai falar minha língua, porque essas duas peças que ela vai... Você pede serra com chave de ouro, né? Estou maravilhosa. Olha o que é esse vestido. Então, o que é esse vestido, gente? Olha aqui. Olha que vestido maravilhoso. Carmin tem bolsinha. Eu não acredito que ele tem bolsinha. Sim, bolsinha. Olha aqui. É lindo. Que vestido bonito. É um charme. Olha essa estampa. E ele todo colorido. Olha que vestido maravilhoso. Eu achei que tão chique. E aqui tem a saia. Claro, não contente com o vestido. Ela trouxe a saia. Olha aqui que chique. Tá lindo, lindo. Isso aqui, gente, é uma roupa que tu pode ter uma formatura, que tu pode ter um casamento durante o dia. Não, e eu gosto assim, porque eu tô olhando tu mostrar e eu tô olhando essa saia e eu tô pensando nas linhas que eu tenho. Romina com tanta coisa, né? Exatamente. Linda, linda. E tu pode usar. Olha aqui. Eu acho muito elegante. E essa cor aqui tá entrando muito. Eu acho bem bacana. Deixa gente mais bronzeada, né? É verdade. É uma coisa que dá um toquezinho, tanto pra loira quanto pra morena. Olha as produções. Fica bem bonito. Gostou? Então, por hoje... Amei, amei, amei. E você já tem a sua Pantacur pra chamar de sua? Se não tem, dá uma chegadinha aqui na Uber, que a Uber ensina todos os jeitos de usar a Pantacur. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Auxiliadora, número... 1681. 1681, novo endereço, muito mais conforto, muito mais roupa, muito acessório. E a Uber espera por você. Semana que vem a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.